Fala piloto, vamos então uma volta no traçado 136 do Cartogno da Granja Viana. Dá pra ver que ele tem o curvando, então a gente vem bem embalado, abre a volta pelo lado esquerdo, freia na altura do painel aí, ignora a zebra, mas atropela a faixinha branca, isso, atropela a zebra da Ginkane, usa agora toda a pista aqui por dentro, agora vai lá pra fora, usando toda a pista, aproveitando o embalo da descida. Agora em direção ao miolo, a hora que a zebra ficar grossa, pisa no freio, mantém, pode fazer um trail break, mantém por dentro pra fazer essa curva bem feita, isso, usa toda a pista, agora meia pista pra virar pra direita, tira o pé da traseirada e desce bem pela direita, aí pode tentar fazer de pé cravado, nesse dia meu kart tava traseiro, então não precisa ir lá pra fora, boa, vem subindo na reta oposta, agora o mergulho pode ser de pé embaixo porque tem o curvão, mesmo que ele escorregue até o meio da pista, vem pra dentro, escorregou pro meio da pista, não tem problema, mantém de pé embaixo, entrou no curvão, vem economizando o caminho até aí, pronto, agora você pode jogar pro lado de fora, lá no azul, aproveita pra abraçar beliscando a zebra da curva zero, corta um pouquinho de caminho e pronto, finalizamos a volta no traçado 136. Quer se tornar um ninja em todos os traçados do KGV? É só acessar o Kit Ninja KGV lá dentro da plataforma Kartflix, o link tá aqui na tela e também na descrição, valeu! Tchau!